Terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia, vocês dirão, louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, e anunciem entre as nações os seus feitos, e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel. No meio de vocês.